Bom dia, COPE! Que semana foi essa em que o mercado brasileiro descolou do mercado financeiro internacional e eu vou explicar porquê. Lá nos Estados Unidos, os três principais indicadores de performance do comportamento da economia real das empresas negociadas em Bolsa estão entrando na terceira e na quarta semana consecutiva em queda. S&P e Dow Jones devem fechar no negativo pela terceira semana consecutiva e o índice Nasdaq, aquele que concentra mais as empresas de tecnologia, vai para a quarta semana no negativo e tem mais. O índice Nasdaq já perdeu mais de 10%. Isso tecnicamente indica e pode indicar uma mudança de tendência, ou seja, a tendência de alta das bolsas americanas, que vem desde 2019, pode estar mudando, ou seja, entrando numa tendência baixista, a chamada tendência do urso. O touro, que chifra assim, faz com que a gente fale lá nos Estados Unidos que o mercado do touro é um mercado de alta e o urso, que abraça assim para matar sua vítima, é o mercado de baixa. E é isso que pode estar acontecendo na terra de Tilson, em função da expectativa cada vez mais real do início da alta de juros, em março. E está todo mundo projetando no mínimo mais três ou quatro rodadas de alta de juros para conter a inflação americana. Na Europa, a inflação foi divulgada essa semana, 5%, a maior da história. Então, vamos lá. Inflação no Brasil ao consumidor, 10,06. Estados Unidos, 7%, Europa, 5%. Ou seja, os bancos centrais têm que agir com o pior remédio que existe, que é a elevação do preço do dinheiro para conter o processo inflacionário. Cristine Lagarde fala daqui a pouco no Fórum Econômico Mundial em Davos e está todo mundo achando que, ao contrário dos outros discursos, ela pode apontar sim para um aumento da taxa de juros na zona do euro ainda este ano. Para vocês terem uma ideia, a inflação ao produtor na Alemanha, a maior economia europeia, ficou em 24,2%, a maior da história. E essa inflação foi puxada principalmente pelos preços da energia. E o que aconteceu no Brasil? O Brasil, ao contrário dos europeus e dos americanos, conviveu nessa semana com a boa notícia de dois cortes na taxa de juros da China, o nosso maior parceiro comercial. E essa intenção da China em recuperar a economia real na contramão do mundo favoreceu a alta de preços de commodities e a Bolsa Brasileira subiu puxada por ações ligadas a commodities. Petrobras, Vale, mineradoras, siderúrgicas e mais. O pessoal descobriu que as empresas de varejo brasileira estavam muito descontadas. E aí foi uma festa só. A Bolsa Brasileira, ao contrário das americanas e europeias, está fechando a semana aí numa alta de 3% e na outra ponta, com a alta do preço das commodities, o aumento nas nossas exportações e no volume exportado, o dólar despencou. O dólar caiu de uma média de 100 dias, que era 5,51 e já está na casa dos 5,40. Olha que coisa boa para o Brasil. Brasil. Portanto, gente, foi isso que aconteceu nessa semana que ainda teve, em paralelo, atenção cada vez maior na fronteira da Ucrânia, com os russos mandando cada vez mais homens e poderiam militar para lá. E os Estados Unidos avisando que os russos não têm ideia das sanções que podem ser impostas se eles invadirem a Ucrânia. E é por aí. E você, está fazendo o quê? Espero que a sua inscrição para o PDGC. O evento é dia 17 de fevereiro. Faça a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Te encontro na segunda.